Puts falam e tentam pregar rasteiras mas não percebem que dão boy Muita bandeira mas caco porque eu quero o edião A carteira cheia por cada um colhe Aquilo que semei é tão eu dou esforço aos meus frutos Tu não sabes boy a minha vontade E aquilo que eu luto puto não és o único Mesmo não tanto na torre 4 boy faço em público E querem ser amigos mas é só vaidade Porque quando falo de amizade falo de irmandade Torre 4 mais uma gravação Santo António Em frente ao microfone de mão dada com o demónio A realidade é que a novela no início está coba Depois eles fecham boca, outros mandam boca Eles pensam em que anota a verdade que indes a topa Nunca liga e eu fofoca, eles passam a vida bem a moca Passou papo vida louca anos passa vida foda Vida foda Vinte e quatro solta a casa da tinta Para tirar as mania Para tirar as mania Rap street cala a boca ou bichita Nenhum school na corrida Lazy Elk, Prince D, movimenta é capa brinca Putos loucos, ruts fantasia E, 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 e E, e, e Legenda Adriana Zanotto